Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã, eu sou o pai o Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, vou falar sobre a visão da Umbanda sobre a pandemia do Covid-19, mais conhecido como Coronavírus, e como nós Umbandistas devemos nos portar diante desse grande problema. Mas antes de iniciar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, assim toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso e dessa forma não perderá nenhuma novidade do canal. Lembrando que se você tem uma dúvida sobre qualquer assunto relacionado à Umbanda e quer que eu responda aqui no canal, coloque nos comentários da seguinte forma, hashtag, pai o Anderson responde, e em seguida a sua dúvida. Em breve eu estarei postando um vídeo com a sua resposta. Axé, conto com a sua participação. Então vamos lá. Estamos vivendo um dos maiores problemas de saúde já vistos em toda a história. Um inimigo invisível, capaz de matar rapidamente aqueles que forem contaminados, e a sua propagação acontece numa velocidade extremamente rápida, sem controle, atingindo a todas as famílias de forma direta e indireta. O Covid-19, ou coronavírus, atinge a toda a humanidade com um poder mais fatal nos idosos e nas crianças. É como se a espiritualidade, por meio desse vírus mortal, nos permitisse enxergar com mais amor as crianças, que são o início do ciclo, e os idosos, que são o final do ciclo de nossas vidas. Isso me faz refletir em nossas ações, onde ultimamente nos relacionamos mais de forma virtual, por meio de computadores, tablets, smartphones. A tecnologia trouxe muitos benefícios para a humanidade. Trouxe até a oportunidade de aproximar pessoas que estavam muito distantes. Em contrapartida, vem afastando as pessoas que estão fisicamente próximas. Onde se passa mais tempo conectado a aparelhos eletrônicos do que as pessoas que estão em nosso redor. Hoje, somos obrigados a nos mantermos em casa, isolados. Evitarmos o contato com as pessoas para nos proteger desse contágio. Não podemos abraçar, pegar na mão e nem ficar muito próximos. Locais com muitas pessoas, então, nem pensar. A quarentena acabou de começar efetivamente. E já estamos sentindo na pele quanto tempo perdemos, vivendo um mundo virtual, sendo que poderíamos ter vivido muito mais o mundo real. Sair às ruas, trabalhar, ver pessoas, abraçar pessoas queridas. E hoje, para nos mantermos vivos, temos que evitar tudo isso. Os terreiros, assim como a grande maioria dos estabelecimentos, estão com as suas portas fechadas. Cada pessoa é um templo vivo de Deus. Acesse esse templo. Estabeleça uma conexão com o sagrado. Deus é um só, independente da religião que se professa. Ele está olhando por todos nós. Você que é um bandista ou não, aproveite a necessidade de permanecer em casa para refletir sobre como será a sua postura quando tudo isso terminar. A escolha é sua e de mais ninguém. Aproveite essa conexão com o sagrado para emanar energias positivas para aqueles profissionais que não podem ficar em casa, pois são anjos escolhidos para manterem os serviços essenciais para que você permaneça em casa, em segurança. Agora eu vou ensinar uma firmeza simples de nosso pai Obaluaê para que você possa fazer em sua casa, para sua saúde e de seus familiares. Para isso você vai precisar de um prato branco virgem, um copo de vidro virgem, um pouco de pipoca feita sem sal, uma vela de sete dias bicolor preta e branca, ou branca, um pedaço de papel onde você irá escrever o seu nome e de todas as pessoas que moram com você e aquelas que você quer pedir por sua saúde e proteção também. Uma observação importante, caso você não tenha em sua casa o prato e o copo virgem, escolha um que você tenha, retire do uso e o lave com água e sal grosso. Seque bem e pode realizar a firmeza. Não coloque esse prato e esse copo no uso do dia a dia novamente. Use-o apenas para trabalhos espirituais. Essa firmeza deve ser feita preferencialmente num local que fique mais alto que sua cabeça, dentro de casa. Não sendo possível, realize onde você costuma acender as suas velas. Nunca no chão. Realize essa firmeza depois do pôr do sol. Pegue o prato branco e coloque no seu interior o papel com os nomes. Depois, com a pipoca, faça uma cruz dentro do prato. Pegue o copo, coloque água dentro e põe ao lado desse prato. Agora acenda a vela de sete dias e com as duas mãos eleve acima da sua cabeça e diga. Eu elevo meus pensamentos a Olorum, nossos pais e mães orixás, e evoco a energia de meu pai, Obaloaê. Ah, totô, Obaloaê. Vós que sois o Senhor da Saúde, proteja e guarde a mim e todas as pessoas apresentadas nessa firmeza. Que nenhum mal possa se aproximar, nos mantendo imunes de todo mal material e espiritual. Saravá, meu pai, Obaloaê. Ah, totô, Obaloaê. Pronto. Deixe essa firmeza até que a vela seja consumida em sua totalidade. Caso queira, pode renovar essa firmeza trocando a água, a pipoca e a vela a cada sete dias. O descarte pode ser feito da seguinte forma. A água pode ser despejada na pia da cozinha e a pipoca despachada no pé de uma árvore. O prato e o copo devem ser lavados e poderão ser usados em outra firmeza. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Em breve, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! Exu te guarde.